Uma onda de violência toma conta de lajes. Só no último final de semana, duas pessoas morreram vítimas de homicídio. Na noite de ontem, um jovem de 21 anos foi vítima da violência. O fato aconteceu em uma residência no bairro Guarujá. As marcas do crime ainda estão na casa, onde o corpo de William Douglas Pereira do Amaral Monteiro foi encontrado. Cinco disparos de arma de fogo atingiram o rapaz, três tiros nas pernas e dois na cabeça. Segundo informações de vizinhos, a vítima não morava nesta casa, mas costumava frequentar o local porque era um ponto de encontro entre amigos. A Divisão de Investigação Criminal de Lages investiga o caso, que até o momento não identificou os autores do crime.